E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui do canal. Eu fiz um vídeo testando a velocidade da internet, né? Eu vou colocar aí como relacionado aí no vídeo, tá? Pra vocês assistirem também. Eu vou fazer um vídeo diferente mostrando aqui eu upando o último vídeo aí da série do Resident Evil 2, a campanha da Claire. E vou mostrar pra vocês quanto tempo demora aqui atualmente pra upar um vídeo, beleza? Vamos lá. Vou selecionar aqui. Deixa eu ver. Peraí. Aqui, ó. Resident Evil, remake, campanha, Claire, parte 16. Ó. O vídeo tem 2,5 gigas. Ele tem 36 minutos, tá? Vamos lá. Vamos postar ele. Opa, né? Ok. Enviando. 3 minutos pra upar um vídeo de 2,5 gigas. Agora eu vou colocar aqui os dados, ó. Descrição, que eu coloco do vídeo mesmo normal. As palavras-chave. Da minha série mesmo do Resident Evil, sem novidade. Vou colocar aqui a thumbnail. É lógico que eu vou... Eu vou censurar algumas partes aqui que tem algumas coisas pessoais minhas que eu não quero que vocês vejam. Os meus arquivos. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Pronto. Colocando até thumbnail. Resident Evil 2, final. Palavra-chave, descrição, o nome. Já vou... O título do vídeo já vou colocar aqui também. Parte 16, final épico. Final épico, certo? Agora eu vou salvar. As alterações estão sendo salvas. No momento, 2 minutos. Pra terminar de upar. Um vídeo de 2,5 gigas. Tá? No vídeo que eu fiz lá o teste, deu 300 MB de internet. 200 MB de upload, né? Vamos esperar aqui. É lógico que essa parte que eu vou censurar, tá? Porque, né? Minhas palavras-chave do meu vídeo e tal. Pra ninguém vir pegar aqui e usar a mesma coisa que eu, tá ligado? A descrição do vídeo normal. A configuração do meu PC. No momento, 42 segundos. Pra terminar de upar o vídeo de 2,6 gigas. É um vídeo diferente. O pessoal perguntou lá. Mas e como é que é pra upar? Como é que se eu upo o vídeo? Quanto tempo demora? É assim, ó. Atualmente tá sendo assim, amigo. Aí ele vai demorar um tempinho, um tempinho. Pra processar o vídeo e ficar disponível, né? Pessoal que tá assistindo aí, por favor, não esqueçam de clicar no like, comentar no vídeo, compartilhar. Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Eu vou fazer um vídeo também aqui, mostrando como é que eu baixo um jogo na Steam. E quanto tempo demora pra baixar. E quanto fica a taxa de download, mais ou menos, enquanto tá baixando, tá? Agora ele tá processando. Essa é a parte, assim, que mais demora no YouTube. É uma parte meio relativa. Mas o vídeo já tá upado. Agora ele só tá processando. O vídeo demorou 2 minutos e pouco pra upar no canal. Vamos ver se eu consigo deixar ele aqui até ele ficar disponível. Eu já mostro, eu já abro ele aqui pra vocês. Então, o que que eu faço? Eu edito os vídeos, deixo ele privado e vou liberando aos poucos no canal conforme eu tenho tempo, tá? Então não é aquele dia, todo dia eu tô jogando. Eu não tenho tempo pra jogar todo dia. Eu tiro um dia pra jogar bastante, gravou bastante vídeos. Vou editando e vou soltando no canal. Essa aqui é a última parte da campanha da Claire. Até o momento eu soltei até a parte número 10. Eu tô upando a 16. Então tem... Tem, acho que 6 partes, né? 6 partes privadas... 6 partes do Resident Evil, campanha da Claire, upadas no canal, hein? 51 segundos pra processar. Mas a parte que usa a internet já acabou. Se eu quisesse fechar aqui essa janela e esperar ele processar e depois liberar, ele já tava prontinho pra soltar. Agora eu vou gravar a campanha do Leon, Jornada 2, e vou gravar a campanha da Claire, Jornada 2 também. Na verdade eu já gravei a do Leon e da Claire, falta só mais dois vídeos pra terminar. Aí eu vou trazer outros Resident Evils pra vocês aí, que vocês vão gostar, hein, galera? Vocês vão gostar bastante, meu. Vamos deixar aí terminar pra mostrar tudo bonitinho. 3 segundos. Processamento 95%, ele sempre para nos 95%. Normal. Maravilha, vídeo upado, vídeo processado. Demorou aí 2 minutos e meio pra upar, mais processamento, mais uns 3, 4 minutos. Tranquilo, beleza? Pra quem tinha dúvida aí como é que eu fazia pra postar e quanto tempo demora, tá aí, vídeozinho de 2 gigas e 600 mega upado em 2 minutos e meio. Muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Não esqueça de clicar no like, comentar e ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Falou! Obrigado.